Chegamos em São Joaquim da Barra, neste mês que a cidade comemora 126 anos de idade. Pessoal, e dessa vez a nossa entrada vai ser aqui pelo Jardim Paraíso, que muitos conhecem também, como Sambra, local este que vai inaugurar a nossa série de 4 vídeos, que eu intitulei São Joaquim da Barra para Joaquinenses. E por que São Joaquim da Barra para Joaquinenses? Porque muitas pessoas que moram aqui na cidade de São Joaquim da Barra, muitas vezes moram a sua vida inteira, mas não conhecem a cidade inteira. Então meu objetivo é trazer para todos um tour geral pela cidade, tudo visto de cima, onde o meu foco vai ser mostrar isso daí, todas as novidades da cidade. E a primeira novidade que eu quero compartilhar com vocês é essa daí, a construção de um centro poliesportivo lá no Jardim Canadá. Pessoal, deu para ver direitinho ali com o drone que as obras estão em andamento, não estão abandonadas não, dá para ver ali pelas terras reviradas que tem gente trabalhando. Eu fui num domingo, então no domingo não tinha ninguém, mas deu para ver direitinho que as obras estão em andamento. Esperamos todos que fiquem prontas ainda este ano. Mas deu para conferir que é uma novidade importante para a cidade. Por quê? Porque esse tipo de obra atrai tudo o que é de bom para o bairro, atrai desenvolvimento, atrai pessoas bem intencionadas para o bairro. Então vamos aguardar e vamos comemorar essa conquista. E aqui eu vou mostrar para vocês o loteamento chamado de Jardim Canadá Norte. Ele está em fase de início de implantação, já está aí sendo abertas algumas ruas. Logo, provavelmente vai ser implementado a totalização das galerias de água, de esgoto, mas também vai ser um importante bairro na cidade, como já é o Jardim Canadá, muito bem localizado ao lado da rodovia Anhanguera. E aí quem sabe nos próximos anos a prefeitura constrói um acesso mais fácil ali do centro para o bairro, né? E aí os moradores do Jardim Canadá Norte vão poder usufruir ainda melhor de melhorias na região. E esse é o Fórum da Cidade. Muita gente ainda não conhece o novo Fórum, só conhece o antigo, que fica lá na Rua São Paulo. E agora também uma novidade em São Joaquim da Barra, o cemitério, que já tem aí muitas galerias prontas. E a galeria, para quem não sabe, é um conjunto de sepulturas. Então a esse conjunto de sepulturas que você está vendo, o nome dado é Galeria. Pessoal, para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube onde eu gravo cidades aqui da nossa região. Então eu já aproveito para te convidar a ir lá no YouTube e dar uma olhada que está cheio de vídeos como esse daí que você está vendo. Para quem estiver me assistindo aqui pelo Instagram, o link para o meu canal no YouTube vai estar na bio do perfil. Ou você pode ir lá diretamente no YouTube e digitar Jorge Tal com dois L's, que você com certeza vai achar. E para quem estiver me assistindo já pelo YouTube, é só inscrever e ativar as notificações, que no domingo vai ter vídeo de novo. Pessoal, todos os anos eu faço um vídeo comemorativo da cidade e normalmente posto apenas no YouTube. Mas esse ano eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi colocar no Instagram também. E eu estou contando com o apoio do Mercado de Irse, que é quem está patrocinando esse vídeo. Então eu pude colocar ele no Instagram e ele vai lá para o perfil do Mercado de Irse também. Aliás, a região lá do Mercado de Irse vai ser no último vídeo, pertinho do aniversário da cidade, que ocorre no dia 30 de maio. Esse ano a gente vai ter uma festa da soja bacana e inteiramente gratuita. Já aproveito para convidar toda a galera da região. Então, se você está vendo esse vídeo aqui pelo Instagram, também já me segue, porque eu vou, nos próximos vídeos, passar o cronograma completo da festa da soja. Festa gratuita, que vai ter cantores muito legais, como Simone Mendes. E agora, indo para a fase final do vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do distrito de São Joaquim da Barra, sobrevoando agora a São Joaquim Laminação, que muitas pessoas também conhecem, por Siderúrgica São Joaquim. Algumas empresas que, ao longo dos anos, fizeram mudanças no nome e nas suas atividades para se adaptarem ao mercado. Mas a São Joaquim Laminação continua sendo uma empresa com mais de 50 anos de existência e sendo uma grande empregadora na nossa cidade. Agora eu vou retornar o drone. Lá na frente vocês puderam ver um pouquinho da área rural da cidade, que mais para frente talvez a gente explore em outros vídeos. E com isso, a gente finaliza essa primeira parte dessa série de vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Conto com a inscrição de vocês, o compartilhamento do conteúdo. Segui aqui no Instagram, se inscrevê-la no YouTube. E até semana que vem!